Aquilo que você usa todos os dias para comer, beber e impressionar as garotas está debutando E para conferir os 15 anos do Plano Real, o CQC está aqui, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro Onde está rolando uma homenagem aos cavaleiros do Plano Real Eles serão homenageados com uma medalha Medalha essa que com certeza deve ter custado alguns reais Você deu parabéns para o seu dinheiro aí ou não? Fazendo 15 anos, está sabendo, né? Estou sabendo, estou fazendo 15 anos, sim Então leva ele para comemorar, não poupa não, gasta mesmo, é uma data especial Isso aí, vou gastar ele todinho Ok, obrigado Vamos começar agora com o Edmar Baixa, ele que foi um dos mentores do Plano Real Edmar Baixa, foi com o senhor que a inflação começou a ficar mais baixa? É uma brincadeira que é sempre feita, mas é um pouquinho de mau gosto, né? O senhor vai ser um dos premiados da noite O senhor preferia ganhar o seu prêmio em real ou em dólar? Ao contrário, eu continuo achando que o importante é apostar na sua própria moeda Então aposta só em real? Sim, senhor Muito obrigado O seu ligação com o Plano Real, o que é? Não, eu estou sendo homenageado pelo Vereador Guaraná O Vereador? Pelo Vereador Guaraná Tem vários animais na nota do real e o Tucano mesmo não tem porquê? Não tenho a menor ideia, você tem que perguntar para uma lâmpada Conferiram o Plano Real e o Plano Real Acho que foi a porta errada, desculpa Achei que era aquela porta é essa, agora vou prestar atenção E o Fernando Henrique, que era o presidente, que implantou o Plano Real no Brasil, não veio à festa de debutante Isso seria o mesmo que um pai não ir à festa de debutante da filha, mas mandar uma telemensagem dando feliz aniversário Parabéns pela medalha Obrigado Parabéns pela medalha Muito obrigado Parabéns pela medalha, quem ficou em segundo lugar? O Botafogo Pedro Malan, queria dizer que sou muito fã do seu trabalho, muito parabéns Queria que você autografasse para mim o seu trabalho aqui, a nota de um real Não pode rabiscar uma nota Pô, mas está rabiscado aqui, ó Gustavo Franco, o real facilitou muito a vida do brasileiro, não é verdade? Foi, facilitou Na época do cruzeiro, o Pratelú com trombadinha precisava vir assaltar a gente com um carrinho de mão Hoje não, você levar a carteira com umas duas notas já está valendo Pois é, ficou mais fácil Mas não tem uma nota da cor negra, né? Você acha que o real não vale uma nota preta? Quem sabe valeria, né? Você hoje é da juventude tucana, não é? Na época que implantaram o plano real, você era do tucano dente de leite? Não, não, o tucano não tem dente, né? Uma vez que foram os tucanos que criaram o plano real, tem todos os animais atrás da nota, menos o tucano É, está aí, de repente na nota de 4,50, quem sabe? Você podia pensar também na nota de 1,99 Com 1,99 você pode comprar muitas coisas para a sua casa, sair com a minha irmã Ah, tu sua irmã é 1,99? O real foi responsável por afastar o dragão da inflação Exato O real acaba afastando outros dragões, porque com mais real no bolso, eu posso sair com mulheres mais bonitas também Bom, mulher bonita, às vezes não custa nada O real foi um instrumento de ascensão de toda uma classe que era penalizada no Brasil E como era ser ministro do Fernando Henrique? Era uma experiência boa? Porque o atual gasta com cartões corporativos, sorvete de tapioca, na época do FHC gastava com champanhe, essas coisas, era melhor Bom, aí é uma questão de ponto de vista Tudo bom? Tudo bom Tudo bem, está aproveitando bem a festa aí, homenagem aos 15 anos do Real É, pô, uma festa muito bonita, homenageando aí os garotos que fizeram o plano real E... Pergunta alguma coisa, cara Você reparou que tem estampado no dólar americano a figura de vários presidentes dos Estados Unidos E o real tenta ficar igual ao dólar Por isso que estampou vários animais nas notas de real, homenagem Pô, só faltou o burro Ok, muito obrigado Pô, beleza Se for este pano, esse é o cara que está curtindo a festa, adoidado Se embora, eu só queria que, por favor, o senhor autografasse a sua obra aqui pra gente O senhor não poderia assinar pra mim, assinar a sua obra, porque eu sou seu fã, sou fã do seu trabalho Então, outra obra sim, mas essa não dá, infelizmente não dá Poxa, eu estou chateado Só porque é de 5, tem uma de 50 aqui, peraí, ó Isso aqui não é nota, cara Eu juro que eu puxei sem querer Vamos!